Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa, e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos nos dar toda forma de amor E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar, e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Oh, 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 oh Obrigado.